Doenças bacterianas podem aparecer de uma hora para outra em várias categorias animais. Trisulfim injetável é um antimicrobiano composto por dois princípios ativos, que juntos vão colaborar de forma eficiente na recuperação do animal. A combinação presente em trisulfim injetável faz dele um produto seguro com ação prolongada. Trisulfim injetável é um medicamento essencial na sua fazenda. Trisulfim injetável por dois princípios ativos.